Bom dia, tá voando? Tudo bem, turma? Na aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo os exercícios que nós temos na nossa postila sobre probabilidade. Então, na aula de ontem, a gente teve a explicação, a gente resolveu alguns exercícios como exemplo e hoje nós vamos praticar. Então, na questão 2, fala assim, que uma mala de viagem de Gabriel, ela tem um cadeado de segurança em que é possível escolher uma senha com 3 dígitos, formada com os algarismos de 0 até 9. E para abrir esse cadeado, os dígitos da senha, eles devem ser colocados em uma sequência correta, escolhendo-se um algarismo para cada dígito. Alguns exemplos de senhas possíveis foram formados. Então, são números com 3 algarismos. Quantas possibilidades diferentes existem para a escolha da senha da mala de Gabriel? Então, vejam bem. Existem 10 possibilidades de escolher o algarismo do primeiro dígito, pois para ser qualquer um dos algarismos de 0 a 9, há 10 possibilidades, não é? Então, para escolher o algarismo do segundo dígito, também tem 10 possibilidades, e para o último também seria 10. Então, é 10 vezes 10 vezes 10 que vai dar 1.000. Então, são 1.000 as possibilidades. E na questão B, Gabriel escolheu uma senha para a sua mala. Qual que é a probabilidade de uma pessoa acertar em uma única tentativa a senha desse cadeado? Então, uma única tentativa. Então, meu U, ou meu número favorável, é o número 1 do total de possibilidades que a gente acabou de ver que são 1.000. E aí, 1 divididos por 1.000 é igual a 0,001. E isso corresponde a 1%. Na questão 3, nós vamos falar sobre anagrama. Então, anagrama significa palavra ou frase formada pela transposição das letras ou outra palavra ou frase. Então, considerando que a palavra amor, dizemos que Roma e mora. Então, nós podemos usar as mesmas letras para formar outras palavras. Então, são anagramas. E a partir de agora, nós vamos considerar um anagrama como qualquer sequência de letras. Então, veja todos os anagramas da palavra amor. Então, aqui a gente conseguiu montar palavras. Agora, nós vamos ver outras palavras, mas podem ser palavras que não existem, né? Então, nós vamos fazer uma sequência de anagramas com letras. Então, olha só. Observando aqui esse quadro, nós concluímos que o total de anagramas da palavra amor é 24. Porque eu sou somar aqui, nós vamos ter 24. Então, nós poderíamos também utilizar o princípio multiplicativo para chegar até esse resultado. Porque a palavra amor, ela tem quatro letras. Então, é quatro possibilidades de escolher a letra que ocupará a primeira posição. De três maneiras para escolher a que seria a segunda letra. E assim, sucessivamente. Então, teria três, daí duas e uma. E a escolha da letra. Então, seria quatro vezes três, vezes dois, vezes um, que vai dar 24. E agora, nós vamos usar esse mesmo raciocínio, porque as letras, elas formam a palavra. São distintas umas das outras, né? Não posso repetir as letras na palavra. E aí, na questão A. Quantos e quais são os anagramas da palavra ano? Então, olha só. Eu não posso repetir as letras, né? Então, olha só. Para a primeira letra, eu tenho três possibilidades. Ou é o A, ou é o N, ou é o O. Para a segunda letra, eu vou ter duas possibilidades. Já que na primeira, eu já usei uma. Então, vai ser duas. E para a última, como eu já usei as duas primeiras letras, eu vou ter uma possibilidade. Então, três vezes dois, vezes um, seis. Seis anagramas. Qual que é a probabilidade dessa pessoa escolher o papel com a palavra ano? Então, nós vimos que existem seis anagramas, né? Então, é uma possibilidade de seis. Então, um dividido por seis é igual a 0,16666. Então, é um número mais próximo de 17. Então, quer dizer que é 17% de chance. Qual que é a probabilidade dessa pessoa escolher o papel com um anagrama que termine com A? Então, nós vimos que são seis anagramas no total. E nós vimos que são duas possibilidades que nós temos aqui que terminam em A. Então, são duas de seis. Então, nós vamos ter 33%. Aline está grávida de seu primeiro filho e ainda não sabe qual é o sexo do bebê. Ela pretende ter outros três filhos. Na questão A, quais são as possibilidades quanto à ordem de nascimento de relação ao sexo para os quatro filhos que ela quer ter? Então, olha só. Se a gente usar o princípio multiplicativo, então, para o sexo do primeiro, né? Há duas possibilidades. O menino ou a menina. Para cada uma dessas duas possibilidades, existem mais duas possibilidades para o sexo do segundo filho. E aí, para a outra, para o outro filho, também são duas possibilidades. Então, são quatro filhos. Para cada filho, são duas possibilidades. Ou menino ou menina. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai dar 16. Então, são essa a relação aí que ela tem de possibilidade. E aí, na questão B, qual que é a probabilidade de nascerem quatro filhos do sexo masculino? Então, dessas 16 possibilidades aqui, em apenas uma delas, nasce quatro filhos do sexo masculino. Então, a probabilidade é uma para 16, que vai dar 6,25%. Na questão 5, uma urna contém 10 bolas vermelhas, 18 bolas azuis e 22 bolas amarelas. Uma delas é retirada sem olhar. Na questão A, nós vamos calcular qual que é a probabilidade de cada bola ser retirada amarela. Então, olha só, nós vimos que são 10 mais 18 mais 22. Então, no total, são 50 bolas na urna. Então, a probabilidade de sair ali as bolas amarelas são 22 de 50. E aí, simplificando essa fração, nós vamos ter 11 e 25 avos. Vai dar 0,44 e isso corresponde a 44%. E agora, qual que é a possibilidade de ser azul? Então, azul são 18. Então, é 18 no total de 50. Simplificando essa fração, nós vamos ter 9 e 25 avos. E isso corresponde a 0,36, que é 36%. E agora, de ser vermelha. Então, vermelha, que são 10. Então, é 10, o meu número favorável, do total de possibilidades, que é 50. Simplificando essa fração, nós vamos ter 1 quinto e isso corresponde a 20%. Na questão B, qual que é o resultado da soma de todas as probabilidades encontradas no item anterior? Então, se a gente somar aqui, 44 mais 36, aqui mais 20, nós vamos ver que a soma é igual a 1. Ou seja, seria igual a 100%. E na questão C, qual que é a probabilidade de a bola retirada não ser amarela? Então, olha só, existem 10 mais 18 aqui que não são amarelas, né? Então, quer dizer que esse total aqui, nós vamos igualar aí o valor, que é igual a 28. Então, a probabilidade é 28 de 50. Simplificando essa fração, nós vamos ter 14 sobre 25 e isso corresponde a 56%. Exercício 6. Na tela desse celular, é possível observar informações sobre a condição do tempo. Veja qual que é a probabilidade de chover nesse dia, é de 55%. Qual que é a probabilidade de não chover nesse dia? Então, o total de probabilidade é 100%. Então, é 100% menos 55, que vai dar 45%. Na questão 7, vamos considerar que a probabilidade de uma pessoa tomar certa vacina e não contrair a doença ao ter contato com o vírus é de 85%. Qual que é a probabilidade de mesmo tendo tomado a vacina, a pessoa ficar doente após entrar em contato com o vírus? Na questão 8, um certo jogo ganha quem retirar sem olhar uma ficha amarela de uma urna. A urna A tem uma ficha amarela e duas azuis. A urna B tem 10 fichas amarelas e 20 fichas azuis. E uma urna C tem 100 fichas amarelas e 200 fichas azuis. Na questão A, qual dessas urnas você escolheria? Justifique a sua resposta. Então, aqui você poderia escolher qualquer uma dessas urnas, né? Pois a probabilidade de retirar uma ficha amarela sem olhar é a mesma, como nós vemos aqui nos cálculos, né? Então, da urna A é uma possibilidade de 3. Da urna B são 10 de 30, simplificando eu vou ter um terço também. E da urna C são 100 de 300, então quer dizer que também é um terço. Então, eu poderia escolher qualquer uma dessas urnas. E aí, na questão B, nós vamos encontrar qual que é a probabilidade de a ficha retirada não ser amarela para cada urna. Então, para cada uma das urnas, a probabilidade da ficha retirada não ser amarela é a mesma. Então, o inteiro é 1. Então, 1 menos 1 terço que a gente encontrou aqui é igual a quanto? É igual a 2 terços. Porque eu preciso encontrar qual que é o múltiplo de 3 e 1. Aí, o múltiplo de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 é igual a 3, vezes 1 vai dar 3. Menos 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1. E aí, eu repito o denominador. E aqui, 3 menos 1 vai dar 2. Então, 2 terços. E agora, fazendo uma retomada do conteúdo em que a gente trabalhou nesse último capítulo, que é o conteúdo que a gente estudou, é o princípio multiplicativo e alguns conceitos sobre a probabilidade. Então, agora nós vamos relembrar. Então, nós vamos completar aqui as lacunas adequadamente e vamos fazer o que se pede nas situações que nós temos aqui embaixo. Então, princípio multiplicativo. Ele também é conhecido como o princípio fundamental da contagem. E agora, sendo m maneiras de escolher o prato principal de uma refeição e m as maneiras de escolher a sobremesa, pelo princípio multiplicativo, tenho quantas maneiras de compor essa refeição? Então, nós vamos circular qual que é a resposta correta. Então, princípio multiplicativo. Então, quer dizer que nós vamos ter uma multiplicação. A probabilidade de um evento ocorrer, ela é dada pela razão entre. Então, é o número de resultados favoráveis e eu vou dividir pelo número de resultados possíveis. E aí, circule a resposta que completa corretamente a frase. A probabilidade de um evento ocorrer pode ser um número, então, pode ser de zero até um, né? E aí, considere um evento A de um espaço amostral chamado de P.A. A probabilidade de ocorrer um evento A de P.A. A probabilidade de não ocorrer o evento A, ou seja, de ocorrer o evento A, faça uma seta ligando a operação que completa corretamente a sentença matemática a seguir. Então, olha só, aqui nós temos mais, menos, vezes e dividir. Então, o que é correto eu afirmar? É correto eu afirmar que seria 1 menos o P.A. E a soma das probabilidades de ocorrer todos os eventos de um espaço amostral é igual a quanto? É igual de 1 ou 100%. E agora, para fixar melhor esse conteúdo, nós vamos trabalhar também com a nossa hora de estudo. Bom, lá na página 63, a questão 1 fala o seguinte. O auditório, em forma de um salão circular, dispõe de seis cadeias, que podem ser utilizadas tanto como na entrada, como na saída desse salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porte de saída, uma diferente para a porta da entrada. Então, olha só, vejam bem. São seis opções para entrar e cinco opções para sair, pois a pessoa que não pode sair pela mesma porta, se ela entrou por uma, ela tem que sair por outra. Então, quer dizer que dessa maneira nós vamos ter seis vezes cinco, que vai ser trinta. Então, são trinta modos de fazer essa escolha. Na questão de número dois, uma lanchonete, o lanche é composto por três partes, pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece aos seus clientes duas opções de pão, três molhos e quatro recheio, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer é... Então, são três opções de doce, de... são duas opções ali que nós temos. Então, é duas, três e quatro. E aí, multiplicando dois vezes três vezes quatro, vai dar vinte e quatro. Então, quer dizer que são vinte e quatro lanches distintos que ela pode oferecer. Na questão três, um tratamento deve ser composto de uma, duas ou três doses de três medicamentos diferentes. O medicamento A, o B e o C. Um tratamento, ele pode conter uma dose do medicamento A, duas do B e uma do C. Outro tratamento, ele pode ocorrer com três doses de medicamentos. Então, e assim por diante. Qual que é a quantidade de tratamentos diferentes? Então, olha só. São três doses, né? Que nós temos de opção. Então, é o medicamento A, o B e o C. E aí, cada um deles oferta três. Então, seriam três vezes três vezes três, que vai dar vinte e sete. Então, são vinte e sete maneiras de compor aí esse tratamento. Na questão quarta, Gêmeos era um brinquedo muito popular na década de 1980. Esse brinquedo, ele buscava estimular a memorização de cores e sons. Com o formato semelhante, ele possuía quatro botões de quatro distintas que imitavam sons harmônicos e que iluminavam em sequência. Cabia aos jogadores repetir o processo sem errar. Considerando uma fase do jogo que tem três luzes e iriam se acender de forma aleatória e em seguida, podendo cada cor acender mais de uma vez, o número máximo de formas em que a sequência de três luzes poderá acender é igual a quanto? Então, o número ali que eu tenho são quatro. Então, é quatro vezes quatro vezes quatro que vai dar sessenta e quatro. Então, são sessenta e quatro aí chances, né? São sessenta e quatro sequências que poderá acender de luz. Na questão cinco, os irmãos Felipe e Gabriela estavam brincando com esse brinquedo. E aí, Felipe, então, perguntou para a Gabriela qual era a probabilidade de a sequência de três luzes que se acenderão na próxima rodada ser azul, verde e vermelho nessa sequência. Então, a Gabriela, que escolheu brincar, que gosta muito de brincar com matemática, ela acertou. Qual que foi a resposta que ela deu? Então, vejam bem. Como nessa atividade que nós vimos que são sessenta e quatro modos de três luzes acenderem de forma aleatória e sequência, então, nós podemos cada cor acender mais de uma vez. E a sequência poderia ser azul, verde e vermelho, como ela disse. Então, é uma alternativa de sessenta e quatro. Na questão do número seis, um diretor de uma escola convidou duzentos e oitenta alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. E aí, supone que existem cinco objetos e seis personagens numa casa de nove cômodos. Um dos personagens escolhe um dos objetos e um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto decidiram participar. Então, a cada vez que um aluno é sorteado e dá a sua resposta, as respostas, elas devem ser sempre distintas das anteriores, então, não pode ser igual. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. Então, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? Então, vejam bem. Se existem cinco objetos, seis personagens e nove cômodos, nós podemos usar o princípio multiplicativo. Então, multiplicar cinco vezes seis vezes nove que vai dar duzentos e setenta. Então, as opções elas têm que ser distintas dos objetos escolhidos por determinado personagem e em determinado cômodo. Como todos os alunos, que são duzentos e oitenta da escola vão participar e as respostas dadas têm que ser diferentes das anteriores, então, um aluno com certeza ele vai acertar a resposta. Então, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há dez alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então, a opção que eu devo marcar ali é a opção A, dez alunos. Na questão de número sete, nos diz o seguinte, na festa de fim de ano de uma empresa, um carro será sorteado entre os funcionários. Nessa empresa, há um matemático que afirmou que a probabilidade de uma mulher ser vencedora é igual a quatro sétimos. Qual que é a probabilidade de um homem ser o vencedor desse sorteio? Então, nós sabemos que será sorteada para uma mulher ou um homem, né? Então, nós podemos chamar de A a mulher sorteada, de B o homem ser sorteado. Então, o P A mais o PB é igual a um, que é um inteiro, né? Então, como a hipótese do matemático seria quatro sétimos, nós vamos ter um inteiro menos quatro sétimos, que vai ser igual a três sétimos. Então, a probabilidade de que um homem ganhe esse sorteio é três sétimos. Na questão de número oito, Bianca possui seis pares de meias, todos misturados em uma gaveta. Se ela retirar as meias uma a uma sem lugar, qual que é a menor quantidade de meias que Bianca deverá retirar para ter a certeza de que tem ao menos um par completo? Então, vamos imaginar que a Bianca ela tenha tirado a primeira meia. Então, como há cinco meias com cores diferentes, dessa primeira é possível que a Bianca as tire na sequência. Então, dessa maneira, caso isso aconteça, a Bianca ela terá tirado seis meias de sua gaveta. E ao retirar a próxima meia, com certeza, a Bianca ela vai encontrar uma meia com a mesma cor de uma das meias que já foram tiradas. Então, o número mínimo que garante que a Bianca retirar duas meias da mesma cor é igual a sete. E aí, na questão do número nove, nos fala o seguinte, podemos trocar a posição das letras de uma palavra para formar outras. Às vezes, as palavras formadas não fazem sentido. Por um exemplo, se misturar as letras da palavra sabor duas palavras que podem ser formadas é sarob e sobra. E agora, se a gente montar s-o-r-e-a-b vai ficar sarob. É uma palavra que não existe na língua portuguesa, né? Sobra é uma das palavras que existe. Então, existem, esses são dois exemplos de anagramas da palavra sabor. Determine quantos anagramas são possíveis de se formar com essa palavra, com a palavra sabor. Então, a palavra sabor, nós vemos que ela tem cinco letras. Então, existem cinco possibilidades de escolher a letra que eu comparar à primeira, aí quatro possibilidades de escolher a letra que vai ter na quarta posição, três na terceira posição, duas na segunda posição e uma na última posição. E aí, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 120. E no exercício 10, nós temos ali um modelo de uma roleta, utilizado em um programa de auditório. Então, nesse programa, a roleta é retirada pelo participante que espera até que ela pare. E aí, ele observa a cor indicada pela cena. E os prêmios que vai ter ali são os seguintes. Então, olha só, na cor azul vai sair um K, na cor amarela, cinco mil reais, na cor vermelha, um kit de eletrodomésticos e na cor verde, dois mil reais. Use as cores vermelho, azul, amarelo e verde para pintar um dos triângulos que formam a roleta. E aí, a probabilidade do participante ganhar cinco mil reais é exatamente dois notos. A probabilidade do participante ganhar dois mil é maior do que um terço e menor do que um meio. A probabilidade do participante ganhar um kit de eletrodomésticos é maior do que é a probabilidade de ganhar um K. Então, de que maneira que eu vou poder pintar? Então, vejam bem, se a probabilidade do participante ganhar cinco mil reais é igual a dois nono, então, dessa maneira, eu devo pintar dois desses nove triângulos aqui. Então, vou pintar de amarelo dois. Se a probabilidade do participante ganhar dois mil reais é maior do que um terço e menor do que um meio, então, nós precisamos pintar mais do que três triângulos, porque um terço de nove é igual a três e menos do que cinco triângulos. Então, nesse caso, nós vamos ter que pintar quatro triângulos de verde. E a probabilidade do participante ganhar um kit de eletrodomésticos é maior do que a probabilidade do participante ganhar um K. Então, como restou três triângulos a serem preenchidos, nós devemos pintar dois, vermelho e também um de azul. E aí Obrigado.